Muito, muito feliz, muito feliz de estar renovando, já deixei bem claro, todo mundo sabe que era a minha vontade e agora espero que seja quatro anos de muita felicidade, conquista de títulos com essa camisa, que é muito bom ser campeão aqui, pedir muito isso nas minhas orações, não só eu, minha família também está muito contente, como eu disse, eu estou muito orgulhoso de fazer parte desse clube e agora ter mais uma oportunidade, mais quatro anos aí para poder vestir essa camisa, é um orgulho muito grande. Nação Santista, conta comigo mais quatro anos, tamo junto!